Como esses números ruins devem se refletir nas chances do presidente Bolsonaro de se reeleger? Depende da estratégia que ele utilizar e da estratégia que os seus concorrentes utilizarem. Nós já vimos isso acontecer no passado e não foi só uma vez. Você entrar mal, mas tem uma estratégia. Qual é a estratégia? É o Bolsa Família, turbinado, esse monte de favores para a indústria, ficar de bem com os empresários. A elite brasileira é bem complicada. Esses dias tivemos aí um evento quando o presidente Bolsonaro foi aplaudido pelos membros da CNI. E eu acho que tudo bem, mas é um exagero neste momento em que nós estamos vendo tantas bolsonarices serem cometidas. Você está de acordo com o sujeito que está destruindo o país, literalmente destruindo o país, destruindo a Amazônia, destruindo os nossos principais biomas. Então, existe a possibilidade de, apesar de mal avaliado, ele conseguir virar o jogo. Vai depender de nós. Somos nós que votamos. Feldman, na sua visão, o que deve ter mais peso na escolha do eleitor nas eleições do ano que vem? A economia, que tem castigado o país, os brasileiros, ou o Auxílio Brasil? Eu acho que os dois. Quer dizer, eu acho que o Auxílio Brasil tem um peso grande. A gente já verificou nas últimas eleições, especialmente algumas regiões do país, no Nordeste, em que a população depende mais desse auxílio. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que é muito cedo agora, porque a eleição muda. Eu lembro de vários candidatos que começaram com 2%, ganharam algumas vezes até no primeiro turno. Então, eu acho que é um pouco cedo. Agora, o quadro é preocupante porque você tem um presidente que só se preocupa com a eleição. Quer dizer, o presidente Bolsonaro, desde o primeiro dia, está fazendo campanha, criando polêmicas onde não precisa, e não assume, na minha opinião, a postura do cargo, que é um pouco de descrição, seriedade, e antecipou dessa maneira a campanha eleitoral. É muito ruim para o Brasil. Quer dizer, nós estamos há mais de um ano da eleição, quer dizer, se pensar em dois turnos, não é isso? E o país já está em campanha eleitoral. É ruim para o debate necessário sobre o que o Brasil precisa, não é, Ana?